A água é muito boa, hein? A frisa tá demais! Lavou nosso pé! Lingu, lavou só o lado, solta o fundo do pé? Vai lavar o cabrinho por tudo! Perna camela! Lingu, isso aí é leite, Lingu! O tornozelo por isso por trás! Isso é água natural! Tu é doido de uma água dessa, né? Quem acha de São Paulo? Essa água aqui, gente! Vocês que moram aí na capital! Por trás tá sujo, por trás! Isso aqui é água de Jesus! Isso é água natural! O tornozelo tá sujo, pô! O tornozelo? É! Olha o rapaz que esconde ela, pô! E tá com a barriga! Vamos embora! Não sai não, pô! Tem que sair! Rapaz! A água é muito boa, hein? A sisa tá demais! Lavou nosso pé com leite, hein? Você desopou, vem tirar a sisa aqui na Bahia, pô! Rapaz! Isso é leite, pô! Isso é leite, pô! Isso é leite o quê? Isso aqui é água natural! Tchau! 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 Tchau!